Deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sino, na moral, use o code Pai do Fred na loja, esse pote! Salve, salve galera! Anônimo na área para trazer mais uma novidade do Fortnite. Galera, um arquivo de som de pele criptografado foi adicionado aos arquivos do jogo no dia que lançaram as skins do Snake Isles, lembra? Agora aqui eu estou mostrando para vocês os arquivos, tem arquivo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 galera, olha só que louco! Esta foto aqui, galera, está mostrando mais ou menos para vocês terem uma ideia lá dos Bottoms do 5, do Fina Fila, daquele jogo de terror. Eu não conheço muito bem direito, mas está aí para mostrar para vocês como que é. Aí, olha só esses tokens de mais perto para que vocês possam ter uma ideia. Aí, galera, trago para vocês agora uma skin da raposa e do urso. Olha que louco, galera! E aqui estão essas duas skins aqui. O que vocês acham? O que vocês vão me dizer, galera? Será que o Fortnite está inovando mais uma vez e trazendo mais novidades aí? Vamos aguardar os próximos dias. Um abraço do Anônimo. Valeu! Falou! Fui! Tchau, tchau! 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 Obrigado.